Petrobras e McLaren, juntas na jornada pelo conhecimento. Vamos inventar? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e faço edição desta noite do GPS Dex. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o rol das lendas da MotoGP. Eu só tenho essa impressão de que no rol das lendas deveriam estar apenas os campeões das 500 cilindradas, né, 500 cilindradas do MotoGP, que é a classe rainha, mas isso não é a realidade, não é historicamente, se você olhar todos os campeões. E não foi o que aconteceu duas semanas quando o Dani Pedrosa foi introduzido nesse rol, né, que já tem quase 30 pilotos. O que a MotoGP considera? Se a gente olhar todo mundo que tá lá, não existe um quesito muito claro, né, não tem uma lista de itens que um piloto precisa cumprir pra poder fazer parte dessa lista. Mas a gente consegue notar que são pessoas que contribuíram com o campeonato de alguma forma, muitas vezes além da forma esportiva, né. Quando o Randy Mamola foi introduzido, por exemplo, o Wilhan Zarco chegou a criticar, porque ele disse, ah, é um cara que não é campeão que vai ser introduzido no rol das lendas. Mas o Mamola, muita gente por aí, muitos fãs do esporte, até muitos leitores do Grande Prêmio também, reconhecem o Mamola como um dos grandes da história do campeonato. E também pela personalidade dele, pelo papel dele no esporte em si. O Mamola continua até hoje ativo na MotoGP, eles têm uma moto de dois lugares, que é ele que leva as pessoas pra passearem, assim, que tem essa necessidade, né, essa oportunidade, por assim dizer. E ele também é um cara que tá por trás da criação de um projeto social que a MotoGP apoia há muito tempo, né, que é pela ONG Riders for Health, que é uma ONG que ajuda, ensina manutenção de moto, pilotagem e tudo mais, pra que equipes médicas possam levar atendimentos pra lugares afastados da África. Então, eles levam o exame, levam o medicamento e tudo mais. E isso foi uma coisa que foi um papel principal do Mamola. Então, também por isso, ele merece ser reconhecido. O Franco Contini também faz parte dessa lista. E aí você pergunta, ah, mas o Contini foi um piloto tanto? Não, não foi. Mas ele é um cara que hoje trabalha na filha, faz parte de todos os... Quando você fala em segurança de circuito, é ele que tá por trás, é ele que faz inspeção, é ele que trabalha em tudo isso. Então, também é um cara que atuou nisso. O Maximo Montial, ele não foi campeão das 500, faz parte dessa lista. O Dajiro Kato não foi campeão das 500, faz parte dessa lista. Então, por que o Pedrosa não faria? O Pedrosa não teve uma carreira menor do que muitos desses caras. Ele é um dos pilotos que... Ele tá no top 10 de pilotos mais vitoriosos na MotoGP, pilotos com mais pólis, pilotos com mais pódios, pilotos com mais pontos. Ele tem uma carreira sólida o bastante pra ser lembrado. E também, ele é meio que um representante, assim, talvez o máximo representante do que a gente tem hoje, de um conceito de formação da Dorna, né? Que é a empresa que controla a MotoGP. A Dorna, ela investe também nas categorias de base, né? Ela apoia campeonatos aí em vários lugares do mundo. Porque, por exemplo, no Reino Unido, ela entende que ela precisa de mais pilotos britânicos. Então, existe uma categoria que é apoiada pela Dorna pra formar pilotos de base. Eles também apoiam uma iniciativa nos Estados Unidos, eles apoiam uma iniciativa na Ásia, pra trazer pilotos de mercados que eles consideram importantes pro campeonato. E o Dani Pedrosa é meio que o primeiro dessa leva, né? Porque lá atrás, quando ele entra na molequinha, o Caramelo Espelheta foi num processo seletivo, e aí, junto com o Alberto Puig, que hoje é o chefe da Honda, né? E eles viram ali o Pedrosa, e aí o Pedrosa foi passando por todas as escadinhas de desenvolvimento e tal, até chegar na classe Sainha. Faltou o título da MotoGP? Faltou. Isso é um debate pra outra hora do porquê que ele não ganhou. Pode ser por físico, pode ser simplesmente porque ele deu azar de estar aí numa das épocas mais... Acho que, historicamente, a MotoGP nunca teve uma fase tão gloriosa, digamos assim, com tantos pilotos talentosos, com tantos pilotos capazes. Pode ser por N motivos, mas ele tem uma carreira sólida o bastante pra fazer parte desse ranking. Essa é uma polêmica que nunca vai acabar. A cada piloto que é introduzido sempre tem um debate. Ah, mas por que esse cara é lenda e por que o A é lenda e o B não? Faz parte, acho que é do jogo, acho que seria assim em qualquer tempo, em qualquer campeonato. Mas é errado a gente encarar o rol das lendas como um grupo de campeões da classe Sainha. Isso não é real. Não é hoje e nunca foi também. Se você olhar a lista completa, você vai ver lá que tem muita gente que não ganhou o título na classe Sainha, mas que ganhou nas classes menores, ou no caso de uma mola que nem isso ganhou. Mas são pessoas que contribuíram para o campeonato de alguma forma. Eu não sei o que vocês pensam, eu quero saber aqui quem vocês... Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que deveria fazer parte dessa lista e quem não deveria. Bom, a gente se vê numa próxima. Valeu! Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se enrolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher? Use é auto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. E você achou o melhor. Prontos de normal. Fata.